O assunto mais comentado hoje em todo o país, sem dúvida, é o reajuste dos combustíveis. Gasolina, diesel e gás de cozinha estão mais caros com autorização da Petrobras. Também o etanol subiu de preço. O impacto desses reajustes já foram 13. Aumentos em um ano contamina toda a economia e penaliza mais quem ganha menos. Noemi prepara o almoço para ela e os filhos nesse fogão de lenha improvisado. A dona de casa mora na ocupação Vitória, na divisa entre Belo Horizonte e Santa Luzia. Com gás cada vez mais caro, essa tem sido a única alternativa. Está muito difícil. Principalmente eu estou desempregada. Eu estou vivendo de um auxílio. Mas é um auxílio assim, você tira o gás e o restante você tem que saber o que você vai fazer. Você come, você cuida da saúde. Para aguentar a alergia causada pela fumaça, Noemi toma um remédio a cada seis horas. Quando chove, precisa levar o fogão para dentro de casa e os filhos também acabam respirando a fumaça. Eles todos tomam remédio para bronquite. Precisa baixar porque a gente não dá conta. A maioria está desempregada. Não é fácil. A vizinha Ana também cozinha na lenha. Ela e o marido trabalham nessa horta, na comunidade. E é aqui que ela faz o almoço para quase dez pessoas. O trabalho começa antes mesmo de acender o fogo. A gente vai no mato, pega o machado, corta com o machadinho, vem com o carrinho de mão. E é maior sofrimento e luta. E às vezes está chovendo, barro, é tudo aqui que a gente faz. Na ocupação Vitória, um botijão de gás custa cerca de 130 reais. Com o reajuste, muitas das famílias que hoje ainda cozinham com gás, agora também vão precisar usar a lenha. Aqui na ocupação Vitória vai chegar um ponto que a gente ganha doação, né? Mas vai chegar um ponto que a gente não vai ter as coisas, mas não vai ter o gás para a gente cozinhar. O preço médio do botijão de gás no Brasil está em 102,64 reais, de acordo com a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O reajuste da Petrobras foi de 16,4% e em breve deve chegar ao consumidor. Dessa vez, um reflexo do cenário internacional de guerra. Toda essa questão da guerra da Rússia e Ucrânia, ela vem afetando os grandes, quem são hoje os grandes produtores de gás no mundo, está vinculado também aos países da OPEP, por certo. E aí você tem que fazer uma realocação dessa oferta. Se a Rússia vai produzir menos, quem é que vai produzir mais? E você tem uma redução de ofertantes, o preço tende a subir. Além do preço do botijão de cozinha, o aumento impacta indústrias e todo o mercado de alimentação. O economista acredita que algumas medidas federais podem amenizar a situação, mas o preço vai continuar alto. Não é uma questão apenas brasileira, é uma questão de inflação mundial vai aumentar, isso gera impacto sobre taxa de juros, porque os bancos centrais mundo afora vão, gera uma tendência de subida de juros, que gera um impacto de desaquecimento econômico. Então quer dizer, vai haver um transbordamento e efeitos sobre todas as economias.